Sexta-feira, de 29 de março de 2024. Com ele, Patriota Júnior. Patriota Júnior. Pois é, Jorge, bom dia pra você, muito bom dia pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade. E na edição de hoje do Jornal da Cidade, nós falamos sobre o término, na próxima segunda-feira, do prazo para adesão ao programa de renegociação de dívidas tributárias junto à Receita Federal, que permite o pagamento dos débitos sem multas, evitando, assim, autuações fiscais. Ainda podem aderir pessoas ou empresas que tenham dívidas tributárias junto à Receita. A dívida pode ser paga com redução de até 100% das multas e juros. É necessário o pagamento de, no mínimo, 50% da dívida como entrada, e o restante pode ser parcelado em até 48 vezes. O programa, a gente lembra, inclui todos os tributos que são administrados pela Receita, mas não abrange dívidas apuradas no âmbito do Simples Nacional, que é o regime simplificado de arrecadação, cobrança e também fiscalização para micro e pequenas empresas. Nas nossas plataformas digitais, você pode conferir a entrevista que nós tivemos com o advogado tributarista, e lá ele explica bem direitinho como é que pode fazer essa adesão ao programa que pode ser feito até a próxima segunda-feira. Também foi destaque no Jornal da Cidade de hoje, que a partir do dia 1º de abril de 2024, a próxima segunda-feira, será obrigatória a inclusão do número do Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, em todos os formulários públicos de solicitação de serviços, assim também como nos sistemas do Ministério da Saúde. O cartão do SUS, do Sistema Único de Saúde, continuará sendo a porta de entrada para acesso aos serviços de saúde pública, porém, essa medida faz parte da vigência da lei que estabelece o CPF como documento único para a identificação do cidadão nos bancos de dados do serviço público, também para garantir agendamentos de consultas, exames, tratamentos ou cirurgias. É fundamental que o usuário faça a atualização do cadastro no SUS, que pode ser realizada na rede ambulatorial, também nas UBSs, as unidades básicas de saúde, do território ou especializada. Esses foram alguns dos destaques da edição de hoje, Jorge, do Jornal da Cidade, que eu lembro a vocês, é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 horas da manhã, e segunda-feira tem de volta a apresentação no comando a Laís Florencio. Ótima manhã para todos e eu volto com você. Obrigado, Patriota Junho, pelas informações. Olha, vamos à participação...